E fala aí rapaziada, ele mesmo, o Maiko na área e bom galera, hoje eu trago para vocês uma teoria falando sobre o possível embate entre Boruto e Mitsuki, ok? Então se você já curtiu, deixa o like, é muito importante, ok? Depois se inscreve, ativa as notificações e mano é isso, eleve seu chakra e só vem. E bom rapaziada, se tem uma coisa que vem gerando teorias, é o último capítulo de Boruto, nele tivemos várias revelações sobre o possível futuro da obra e também da organização cara, mas focando no filho do sétimo Hokage, seu futuro, pode ser assustador, pois nada foi revelado se ele poderá se livrar de Momoshiki ou não. E bem, o que isso vai acontecer, já sabemos, afinal, como já cansei de mostrar, temos o início do anime, onde ele já está mais velho e controlando tal poder, agora como isso vai acontecer, ainda não sabemos. Teorias apontam para que seja algo relacionado ao Jorgan, até porque ele tem o poder de sentir energias negativas e quem sabe isso possa ajudar. Todavia, pessoal, não é sobre isso que iremos falar hoje. Na real, o vídeo é sobre imaginar o que vai acontecer com seus amigos quando ele acabar se transformando ou perdendo a consciência por conta do controle de Momoshiki. Algumas teorias já começam a ser feitas sobre a morte de Naruto ser causada pelo Boruto e isso faz total sentido. E querendo ou não, se isso acontecer, será uma mudança enorme em tudo que já vimos em Boruto ou até mesmo na obra Naruto. Se o criador ousar em fazer isso, pelo menos, os fãs vão parar de criticar o anime por ser mais infantil. Portanto, como será que os amigos de Boruto vão reagir à sua transformação? E bem, eu acredito que uma luta entre eles irá acontecer e a não ser que a Sarada evolua ou que alguém próximo a ela morra para que desperte o Mangikyo Sharingan, não vejo como ela possa ajudar Boruto. Até mesmo com o Mangikyo, ela não faria muita coisa. Claro, ela poderia ter alguma habilidade especial que talvez ajude, mas pelo que a obra nos vem mostrando, eu acho difícil, né? E também, vamos ser sinceros, né? Agora com a chegada do Kawaki, a Sarada vai ser um pouco esquecida, assim como foi sua mãe e Naruto Shippuden. Pois tudo que a Sarada pode nos mostrar com seu Sharingan já foi explorado. Agora com o Mitsuki, o bagulho é sinistro. Afinal de contas, não vimos quase nada de seu poder. E talvez, isso seja até proposital. Parando pra pensar agora, houve diversas vezes em que o Mitsuki poderia ter ajudado muito com seu poder. E sempre nesses momentos, ele lembra que não pode usar ou é parado por alguém. Como por exemplo, na prova de Chunin, quando ele pensa em usar seu poder para derrotar Shink, o filho do Gaara no caso, ele pensa melhor e desiste da luta. Sério, eu fiquei bolado com aquilo. E mais uma vez, foi quando ele presenciou todo o caos causado por Momoshiki na prova Chunin. E ele tenta usar seu poder, mas infelizmente, foi atingido por Ureshiki e acaba ficando fora da batalha. Sério, porque Orochimaru e o roteiro não permitem que ele use seu poder total. E a resposta para essa pergunta pode realmente estar aqui. Talvez Mitsuki esteja sendo guardado para um momento épico e emocionante. Evidente que eu acho difícil ele derrotar o Boruto em sua forma Otsutsuki. Todavia, quem sabe não seja por conta dessa luta que Boruto não volta ao normal. Outra coisa que eu pensei também, é que como ele só ativa tal poder por conta de um perigo real ou raiva, talvez esse seu modo Senjutsu que ele usa por conta da sua transformação sábia, seja uma fase preliminar e que ele possa, quem sabe, evoluir. Assim como o Senjutsu dos sapos, que dependendo do controle e quantidade, tem algumas mudanças visuais. E imaginar um modo sábio ainda mais forte comparado aos que já conhecemos é até aceitável, pois se nada acontecer, Mitsuki será esquecido junto com a Sarada. Mas e você, gostaria de ver o Boruto e o Mitsuki se enfrentando no futuro? Dessa vez com o Mitsuki lutando para salvar seu amigo? Comenta aí a sua opinião, ok? E bom rapaziada, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o like, é muito importante. Depois se inscreve, ativa as notificações e é isso aí, tá ligado? Fui e até a próxima pessoal. Tchau, tchau.